FALA GALERA, MUCHIOTI PORIM... Tá me interrompendo aí? Que que é isso, hein? Que que é isso? Ah não! FALA GALERA, MUCHIOTI PORIM, MUCHIOTI POR A MAIS UM VÍDEO GALERA NO VÍDEO DE OUCHI, TEM QUE PARA O CANAL MAIS UM VÍDEO NOSSA SÉRIE DE LINHA DE CHEGADA GALERA Isso mesmo, e hoje talvez a gente cruze essa linha tirada, né, coelha Pois é, né? Tô querendo Eu quebrei um bloco aqui, galera Eu só coloquei queimante pra mim É de tanta raiva que tá dando Tá ligado? Vai, te dou um hit VOA, VOA, VOA Quase, véi Calma, fica aí, fica aí, véi Eu vou dar SPAWPOINT aqui SPAWPOINT Beleza, boa Agora vai, coelha Quase Vem, dá um hit em mim Tenta dar um hit em mim quando coisar Tá, ok Pera, deixa eu só morrer E agora renascer Renascer Boa Agora vem, ó Fica aqui, fica batendo pra lá assim E daí eu vou passar correndo Isso, 3, 2, 1, vai Não, eu dei SPAWPOINT Opa, vai sair Eu dei SPAWPOINT Eu dei SPAWPOINT Igual eu tô agora no outro episódio, véi Vai, vai, vai 3, 2, 1, vai Coelha, fica difícil Ah, de novo eu dei SPAWPOINT, véi Tá me tirando, né mano Tá me tirando, véi Vai, coelha, vai, agora vai Vê se me bate dessa vez, vai Ó Vai, calma, calma Tá tudo certo Opa, dei um hit em mim Vem cá com ele, calma Eu vou chorar, mano, na moral, véi Vai Só vai Bora Agora vai, agora vai De certeza, mano, vai Eu consigo voar Só que não Bugou Vai, vai tu agora, vai Eu nem vi Eita Oh Não Vai, tenta aí, vai Passa correndo Na minha frente Não, pera, eu nem tô te vendo Como assim? Nem tô te vendo Você tá invisível pra mim Oi Vai, eu fico batendo aqui, passa Fica batendo Ui Não, tu não tá conseguindo bater Porque tu tá Tipo, tá Vamos tentar fazer do jeito certo E fazer assim, tá ligado? Aí Seria da hora Não, não tem como Ups Ah não Vai, calma Vai, calma Vai, calma Mano, tem que ser alguma coisa tipo assim Calma O problema é que não tem impulso, véi Vocês querem que a gente voa que nem a barboleta, mano Nossa Vai Coelha, tá me vendo? Tô Tá, então vai, tenta fazer aquilo, vai Vai Ui Ui Se eu pulasse seria da hora, né? Pera Vai, calma Ui Três, dois, um Ui Ui Não Voltei já aqui, já Não Ai Tá dando muito feio isso, véi Tá dando muito feio isso Ui Ai, Berg Mano, não tem como isso, véi Na moral É impossível isso, véi Mas eu tenho uma coisa que a gente pode resolver isso muito rápido Vou te ensinar como é que é Eu também Nossa, véi Na moral, você é muito boa Sério, você passou, véi Não sei, eu sou boa demais, véi Não sei, eu sou boa demais, véi Não, eu sei, eu sei, obrigada Pode, pode falar Pode até se inscrever no meu canal, tá? Hum Aqui Vai, galera Desinscrevendo no canal da Multi BR Nossa Obrigada, viu? Amiga Ui Droga, deu errado Vem, calma Agora vai Ai, eu tô bugando Sim, tu é bugada de nascença daí O problema é esse Ai, cadê? Nascência De nascência Vou dar spawn point aqui Tô nem aí também Boa Vai, vai Aqui Boa Coelha Ah não, coelha De novo não, coelha Não Olha, vem cá Não Não Véi Ô, mano Ai, ai, ai Eu tô te dando TP infinitamente Eu vou chorar Não Eu vou chorar Tem outro bagulho de slime, mano Não, mano Não, na moral Calma, vai Ó, pra cá Gente Sério Eu acho que deve ser em outra versão esse negócio Não é, não é Droga, velho Ô, eu desisto desses liveblocks, sério Tem alguma coisa bugada, gente Porque a gente tá fazendo de tudo e não tá pulando essa desgraça Então, mano, ó O que eu não quero nem saber Eu disse que não é rei de cura Isso não é pra eu ficar braba E eu já tô ficando Então, mano Não, velho Não É pra cá, né? É pra cá? Tá certo? Tá, então vem Não sei, eu tô bugada Eu não tô renascendo Peraí Tem coelha multi Vem pra cá, bebê Boa Agora Aê Tem mod zero Boa Deu Vai Continuar essa desgraça aqui porque senão a gente vai ficar parado E daí Droga Deu caca Deu muita, muita caca Pera, por onde que é aqui? Boa pergunta Pera Ah tá, é por aqui Isso, por aí Ui Boa Aqui, beleza Boa Boa Coelha, boa Tamo bem, vai Aqui 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 Beleza Boa Nossa, esse salta aqui é muito tenso, velho Acho que é por aqui, ó Ah, não Outra slime é minha, não Não Por quê? Nossa, quase que eu consegui Tu viu? Não tem como isso Ele sobe no máximo dois blocos Oh, oh Tu viu isso? É só no máximo dois blocos Não sobe mais Pera Vamos tentar pela última vez Pera Olha, não vai Anyways, galera É, no máximo dois blocos Tipo, se a gente tivesse conseguindo, velho Mas se não a gente vai ficar aqui todo o episódio fazendo... Pra fazer isso daqui, velho Só nisso É, mano, ó Não deu Ok Desistiu, multijar Eu desisto, galera Dos slimes Porque não tem jeito Acho que deve ser algum bug de versão Alguma coisa assim, como a Coelha falou Provavelmente é isso Exatamente Então, vamos lá Dá TP? Não Agora spawn point eu vou dar aqui mesmo Pera E vai Ui, droga Deu errado Deu bem errado Ai, merda, eu voltei aqui Eu voltei aqui Eu voltei aqui, eu voltei Vem, calma Eu voltei aonde? É pra cá, Coelha Por que que tu foi pro baixo? Boa Beleza, boa Ah, sua burra É você, né Não, você Por que no início era tão fácil? Olha que daorinha Que esquisito Qual o seu problema? Eu não sei também Vai Aqui, aqui, aqui Pera, pra onde que é? Eu não sei Eu não sei de nada Eu não sei Pera Droga Deu errado De novo Calma Eu acho que é pra cá, velho Quero que a gente pule pra cá e pra lá É isso mesmo É isso mesmo Oi Você tem bem? Não, eu tô bugada É, tu tá sempre bugada Como eu te falei Tu nasceu bugada E vai ficar bugada até o resto da vida TP, Coelha Nossa, consegui Conseguiu sim Tô sabendo Conseguiu a base do barra TP, né? Não, óbvio que não Quem conseguiu barra TP foi você Ó, tá me acusando Ó, ó Tá fazendo o que? Que isso, mano Que loucura Que isso, mano? É isso mesmo Boa Me fez voltar tudo, Coelha Parabéns, realmente, ó Você merece até palmas, eu acho Olha esse bagulho É muito estranho isso aqui, mano Na moral Muito obrigada por estar aqui Daí assim eu não levo dano Dano Calma aqui Agora vai assim pra cá Pra cá, e pra cá, e pra cá E pra cá Beleza Até aí tudo bem E agora Ele quer que a gente faça isso aqui, ó Olha, Coelha É, eu vi Eu consegui assim daquela outra vez Nossa, velho Só que, como eu disse, é no máximo dois blocos Não, mas isso daqui é muito mais de dois, não é? Três blocos Não, Ed Olha, conta São três, não são? Sim, mas depois de um Entendeu 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 Vou dar spawn point aqui Porque senão a gente renasce lá no fim do mundo E vamos lá Aqui Agora Nossa, deu errado Deu bem errado essa, velho A Coelha tá de game mod aí, galera Só pra vocês ficarem vendo aí A Coelha tá chitando na minha série Eu estou mesmo É, a Coelha tá chitando na minha série, galera Pra vocês verem Como é a Coelhinha Tá, não, é só um amorzinho É um amorzinho Só que não Mas vou deixar no ar É um amorzinho Vou deixar no ar Droga, velho Faltou muito pouco, mano Caraca Dá TP pra mim aqui Ah, agora eu vou morrer Então deixa ele Quieto Deixa ele quieto, vai Aqui, boa Deixa eu dar TP em ti, o Coelha Que eu sei que está Não, moí, moí Moí, moí Então tá, então Eu te vi caindo Calma, deixa ele nascer Nossa, eu desisto Pronto, agora dá TP Tá, agora TP Não, pera Aí Barra Spawn point Boa Pronto Tá, agora vai Assim Ui, boa Consegui Consegui, vem Agora pra cá Pra onde tem que ir? Agora Pra aqui, ó Aqui Aqui, aqui Não Nossa, Moiti Já foi melhor, hein Dei um grito E agora, ali? Salta aqui É difícil É bem difícil, na verdade Vai, Coelha Confio em ti, miga Na verdade não Mas tudo bem Droga Vai, calma Que saco, velho Não dá pra fazer esse parkour Que bicho Calma, vai Que... Ou Eu setei meu spawn point Pra um lugar fora do mundo Boa, Moiti Boa Realmente, ó Parece palmas Muito bem, Moiti Obrigada Obrigada Acho que eu consegui, hein Acho que você não Não Eu acho que eu consegui Acho que você não tem P aí, né? Só acha assim Óbvio que não Nunca usei isso Ah, não Usou não Imagina Passou longe Não Deixa no ar, galera É melhor deixar no ar Porque senão ainda Pensam que A gente é É isso mesmo Oh, o que que eu fiz? Muito bem Ah, não, Moiti Boa Boa, Coelha A gente vai, amiga 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 Beleza Boa, Moiti Tranquilão A Moiti Tá passando de tudo Enquanto a Coelha Tá ficando atrás É o seguinte É assim, hoje a gente vai Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o latirão Se liga, né? Sabe? Onde fazer aqui? Eu não sei o que fazer Ah, aqui Será que tem que pular lá, galera? Não pode ser Pera Consegui Boa Boa Agora eu estou um ponto aqui É isso mesmo, Moiti Consegui Consegui Chegamos no final Coelha Chegamos do verbo Eu cheguei Chegamos do Eu cheguei, velho Vamos lá, vai Clica E o um Tá, é só isso? Não vai acontecer nada Era isso? Não vai aparecer um fogo de artifício Não vai soltar os fogos? É, me diz Ah Acho bom mesmo E aí, cadê meus fogos? Eu quero fogos, velho Cadê? Coelha, não tem fogo Eu tô bugada Não, velho Não tem fogos, coelha Aí, desbuguei Não tem fogos Nossa, que coisa feia Não tem fogos Eu odiei esse mapa Não, mentira Tô brincando, galera Odiei, não Tá muito bom esse mapa Só faltou um final muito lindo Exatamente Faltou um final tipo assim, ó Deixa eu mostrar como é bonito, coelha É, a gente faz o seguinte, ó Nossa Vou te mostrar, tá? Vou te ensinar como fazer um final lindo de série Tá? Aí tu me... Só tu aprende assim, tá? Porque daí tu pode fazer nas tuas séries também e tal E é da hora Olha o que que se faz Ó, galera Assim que se tem o final de série é bonito, ó Fica vendo, pessoal Ó, já enche assim de TNT, ó E bota mais umas aqui e tudo mais Assim que tem o final bonito, ó Assim que se tem que encerrar uma série, ó Ó Aqui em cima, ó Desse bagulho também aqui, ó Que ninguém quer, mano Também explode tudo também Nas letras também, ó Nas letras também, ó Nas letras, morte tudo Não tem problema não, olha Vai, explode mesmo Morre, morre Ai, mano Assim que se faz, véi Assim que se faz Lindo Achei lindo de final, mano Achei lindo Que spawn que tinha aqui Que spawn, nossa Ninguém pediu pra não ficar aí Ó, mais um aqui Que precisa ser impedido Ninguém pediu pra não ter fogos Exatamente, véi Vai, só explode Só aprende aí pelos teus erros Já bota mais TNT também aqui e tal Sensacional Se você for fazer um mapa É isso aí, galera É isso que acontece Quando você não bota fogos, entendeu? E os comand bloco que não quebra com TNT A gente quebra com a mão, ó Tá vendo aqui, ó? Quebra com a mão mesmo Entendeu? É isso mesmo Assim que se faz, ó Aí coloca mais TNT e quebra tudo, ó Explode tudo E é isso, é nóis Opa, aquelas TNT Ficam meio que nada Tudo bem? Deixa no ar E é isso, galera Opa, ficou um bloco ali, ó Ó, ó, ó Que vacilão Que vacilão Meu Deus Nossa, esse bloco aqui Que vacilão, mano Ficou um T aqui de coelha Tem de coelha Certinho Isso aí tá mantendo muito Assim que se encerra o episódio de hoje que é O quarto ou terceiro? Terceiro eu acho, né? Foi? Foi terceiro com certeza Não, terceiro, terceiro Terceiro, foi terceiro E galera, acho que esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido essa série A gente chegou na linha de chegada E daí não tinha fogo de artifício E é isso que a gente faz Com o mapa que não tem fogos Então se você vai fazer um mapa pra gente Bota fogo de artifício no final, tá? Porque senão a gente vai destruir tudo Coelha, quer falar alguma coisa? Isso mesmo Eu gostaria de falar que é isso aí, galera Tchau Da hora, hein? Não, bom discurso, de verdade Galera, se inscrevam aí no canal da Coelha Está na descrição do vídeo também Mas uma coisa aqui As minhas redes sociais estão embaixo É tudo multigrowbr Vocês podem seguir lá no Twitter No Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso, galera Muito obrigada por assistir O like favorito Um grande abraço Até a próxima Falou!